Tenho aqui em minhas mãos o Cubo Couser XM490 O queridinho da galera com o melhor custo-benefício do mercado Mas nem tudo são flores Galera, nesse vídeo eu trago pra vocês alguns motivos e desmistificando alguns mitos sobre esse cubo Então vou falar pra vocês alguns motivos que você não deve comprar esse cubo Ficou curioso? Fica no vídeo e vamos lá Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pedal 13 como sempre, treino pra vocês, dicas e conteúdos extremamente importantes Pra você que vive nesse meio da bike, nesse mundo do DH, pedal normal e afins Galera, no vídeo de hoje, tem aqui em minhas mãos mais um Cubo Couser XM490 Como vocês sabem, eu uso esse cubo, André usa esse cubo Praticamente quase todo mundo que anda com a gente de bicicleta usa esse cubo Por indicação nossa, porque realmente galera, é um cubinho que se você for passar na ponta do lápis O custo-benefício é um cubo bom, porque ele é acessível, é barato E ele é um cubo, pra você que faz de horrível, você que gosta de uma bike barulhenta Ele faz um bom barulho, ele é de fácil manutenção E tem várias coisas, o que torna a estética dele muito bonita Mas galera, nem tudo são flores Esse cubo tá longe de ser o cubo perfeito Ele não é um Chris King da vida, não é um Industry Nine da vida Mas ele é um cubo bom, porém, tem seus defeitos E antes de você comprar esse cubo aqui, eu preciso ser sincero com vocês E passar pra vocês, não só os pontos positivos, que já passei em diversos vídeos Inclusive, se você tem dúvida sobre esse cubo Dá uma acessadinha aí na home no canal E pode procurar, se você não quiser, aqui em cima vai ter um card também Que vai te direcionar pra vários vídeos que a gente fez falando sobre esse cubo aqui Então lá você vai saber todos os pontos positivos dele Mas aqui eu me sinto na obrigação de falar alguns pontos negativos Pra você equilibrar a balança e você ter sua conclusão se você vai comprar sim ou não Então galera, sem muita enrolação, vou estar abrindo ele aqui E vou começar a falar os pontos negativos sobre esse cubo Rapaziada, vamos lá, tá abrindo aqui a caixa Esse cubo, cubo coisa XZ14690, na cor vermelha É pra parte do nosso amigo Lucas Que a gente tá com um projetinho aí no Torabora dele É um Torabora branco que a gente comprou recentemente Inclusive tem vídeo dele aí no canal, se você for curioso, dá uma pesadinha aí, dá uma assistida Mas galera, o foco é esse cubo Então, eu vou estar abrindo aqui a caixa com vocês Ó, dois, dois, um par no caso, né, dois cubos O dianteiro, deixei ele aqui por enquanto E o traseiro, beleza galera? Aqui dentro temos um par de blocagem de 9mm Esse cubo aqui é 9mm E aí galera, o cubo está em minhas mãos Ó Barulhinho muito legal E é um cubo bem leve, tá? Fizemos um 490 cubo bem leve Fizemos um 490, bem leve Esse daqui é 36 furos, tá? Então, atente sempre na hora da compra Esse é 36 furos Pega o K7, tá? Normal, o cubo K7 E galera, pontos positivos, já falei vários Então, vamos pros negativos Tá sem motivação Ah, William, eu vou comprar esse cubo, tá? O que eu devo me atentar em relação a ele? Se atente é o seguinte Da minha opinião, o primeiro ponto negativo Que esse eixo dele aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver, ó Esse eixo dele, galera, é de alumínio O que causa o seguinte É de alumínio? É Mas a parede dele é um pouco fina Então, é um eixo que não é tão resistente, tá? Ele é bom porque não é ferruz e tal Porque é de alumínio Mas é um eixo que, assim Se você for fazer esse cubo Para dar um rio mesmo de verdade Esse eixo pode deixar na mão, tá? Eu já ouvi casos Casos, no caso Já ouviu um caso De um rapaz, de um cara Que usava um cubo desse aqui Não dá um rio E esse eixo de alumínio não aguentou, tá? Porque é um eixo de alumínio de verdade Era muito pesado E esse eixo não aguentou Porque é de alumínio, tá? Existe um cubo cozy Que eu não sei qual Mas se no decorrer do vídeo eu me lembrar Eu falo para vocês Que ele possui esse eixo aqui De ferro Ou aço, né? Ferro é só fazer a mesma coisa De aço Então é um pouco mais resistente, beleza? O ponto negativo desse cubo Primeiro é esse aqui Eixo de alumínio Que traz um pouco de insegurança Para quem pilota Numa modalidade mais extrema Num downhill Num... Num downhill só, né? Para cross-counter de estradão Esse cubo aqui é perfeito Mas para o downhill Ele causa um pouco de medo De receio Por ele ter o eixo de alumínio E as paredes são bem finas Beleza? Rapaziada O segundo ponto negativo desse cubo É o seguinte Já falei do eixo E agora é o seguinte Esse cubo Ele possui quatro rolamentos Quatro rolamentos Sendo um no freehub E três no cubo Não Eu falei merda Então dois no freehub E dois no cubo Quatro Dois aqui e dois aqui Que são quatro rolamentos Se você abrir aqui Essa tampinha Que é muito fácil de abrir Inclusive É só puxar Que ela sai A tampa do freehub Você vai notar Que aqui tem um rolamento Aqui E se você abrir também Essa tampa Aqui tem outro rolamento Esse... O rolamento daqui E o daqui São a mesma medida Ok? Então é um pouquinho fácil de achar Que inclusive A numeração dele é 6902 Os dois são 6902 Beleza? Esse daqui Que é o do lado do freehub Ele tem uma Uma proteçãozinha aqui de ferro Tá? Uma tampinha aqui de ferro Pra proteger O rolamento Que é bem interessante Deixei ele aqui de lado Por enquanto Mas Se você vir aqui Na parte do freehub Você vai notar Que possui um rolamento aqui Tem aqui o O guarda pó Tá? Pra não entrar muito pó Com muita poeira Aqui dentro E do lado de cá Tem o rolamento do freehub O segundo ponto negativo Desse cubo galera São esses rolamentos Que são rolamentos Extremamente difíceis de achar Beleza? Aqui na minha cidade Galera de caro Aro Pernambuco Possui Acho que Dezenas Quase Centenas De lojas E casas Que vendem rolamentos Tá? E por incrível que pareça Eu fui em todas E não achei Esse rolamento Com essa numeração Que é a numeração 15267 15267 Essa numeração Do rolamento do freehub Tá? De um deles Do outro Eu não consigo ver aqui Mas eu lembro Que é um pouco mais fácil De achar Inclusive encontrei aqui Na minha cidade Mas esse daqui Galera Eu tive que bater Pra encontrar Só encontrei Com um vendedor No Mercado Livre Comprei E fui esperar Uma semana Pra chegar Chegou Então a dica Que eu dou é essa Tá? Pra evitar Doa de cabeça Com esse rolamentozinho Aqui ó De manutenção Beleza? Foi pra uma trilha Pegou Pegou muita lama Pegou água Muita poeira Muita terra Chegou em casa Tira a bike Tira a roda da bike No caso Puxa o freehub do cubo Dá uma limpadinha Tira a tampinha Bota uma graxinha Fecha de novo Mais graxa Joga dentro do cubo E beleza Quaseada Terceiro ponto negativo Sobre o cubo Cuse XM490 É o seguinte É Novamente no freehub Galera Vamos destampar aqui De novo Cuse com um pouco de lado Galera Se você não sabe O que é martelinho Ou macaquinho Tá? São essas pecinhas aqui Ó Essas peças Esses martelinhos aqui Eu vou estar indo Até mostrar pra vocês Mais de perto Pra não gerar dúvidas Tá? Isso aqui galera Esses dentezinhos aqui ó São chamados De martelinhos Ou macaquinhos Que aqui embaixo deles Tem uma pequena molazinha E Ela tem um joguinho aqui ó De ir pra baixo E pra cima Dentro do seu cubo Onde ele tem Aqui tem várias estrias Tá? De aço De alumínio Que esse macaquinho Bate nele E faz aquele barulho É que ele bate lá dentro Então Isso daqui São os macaquinhos Tá? Terceiro ponto negativo Sobre esse cubo galera É que Essas pecinhas Esses macaquinhos São Não são De uma qualidade boa São de qualidade Duvidosa Falo por experiência própria Porque No meu cubo Eu tava Simplesmente indo pro trabalho Certo dia E escutei Um barulho estranho No meu cubo Deixei Beleza Fui trabalhar Quando eu veio em casa No sábado Fui abrir pra ver o que tinha acontecido E por incrível que pareça Tinha três macaquinhos aqui solto E a molinha Que segura ele embaixo Tinha praticamente Desaparecido dentro do cubo Como eu não sei Então Assim Um ponto negativo pra mim É que Isso daqui Sai fácil Tá? Então Caso ele saia dentro do seu cubo Que pode vir a acontecer Pode ocasionar Ou o seu cubo Travar Beleza? Vai acontecer algum tipo de acidente Ou Quebrar Remover alguma coisa por dentro Então Se remover um freehub De um cubo desse Praticamente você perdeu o cubo Porque se você perder essa pecinha daqui Você compra outra Mas Se remover aqui dentro Aí Solto o cubo Então rapaziada Último ponto Aqui Que na minha opinião Você não Não vale a pena comprar esse cubo Que é o seguinte É Eles Que é a questão do que? Dos cassetes Eles só aceitam cassetes De oito A doze Velocidades Oito A doze Vai te perguntando aí nos comentários Ele pega cassete de oito Pega cassete de dez Galera Ele pega cassete de oito A doze Se o cassete for Shimano Ou seguir O mesmo Padrão Da Shimano Beleza? Ou seja Shimano é uma marca Top De cassetes E peças De bike Mas Tem outras peças Que não tem tanto renome Mas que se inspiram Da Shimano Ok? Então As peças delas São praticamente Uma peça Shimano Só que sem a qualidade E sem a marca Shimano Mas o desenho E o modelo É igual a Shimano Então Cassetes Sun Race Sun Room GTA Gios Absolute Cabem todos nesse cubo Tranquilo Beleza? Porque eles sem o padrão Shimano Se o seu cassete for Isran Ele pega cassetes De nove A doze Também Se for Isran Ok? Isran Tem um padrão Diferente Fazer os seus cassetes Então O padrão de encaixe Deles Também é diferente Tá? Então Se for Isran De nove A doze E se for Shimano De oito A doze No caso Se for Isran É o padrão XD Exato Do Free Hub XD Não é esse daqui Esse aqui é o XM Beleza? Mas O cubo Coisa XD É o mesmo tamanho Do Free Hub Você pega de nove A doze Isran E Shimano De oito A doze Beleza? Ah, mas porque esse é um ponto negativo Galera É o seguinte Pra gente Que faz trilha Faz downfield E tal Um cassete Com mais de doze velocidades Não tem pra que Não tem pra que Então No meu caso Eu uso um cassete De oito velocidades Oito E pra mim Tá perfeito Porque eu não uso Os cois maiores Porque a gente só faz descendo E tal E você vai atender Com o meu passador Dê essas coisas Então eu uso o último Fazer isso Tá? Mas A gente não Não ir usar Por que? Dá um ganho a mais decidência Mas pega lá Em plano Mas Se você é competitivo Quer dar um Fazer um upgrade Da sua bike E pôr um cubo XZ No XC90 E usar um Cassete De treze De quinze Que tem E muita gente usa Não sei pra que Mas usa Esse cubo aqui Não aceita Tá? E Ao mesmo caso É no mínimo Se você tem um cassete De sete velocidades Tá bem novinho Você quer trocar o cubo Saiba que O seu cassete de sete Não vai caber nesse cubo Porque Ele só suporta de oito A doze Então o disseto Vai ficar folgado aqui E não vai conseguir apertar Mas se você tem um cassete de sete E tem essa dúvida De colocar nesse cubo aqui Tem um jeito Tá? Se você quer saber esse jeito Fede doinho Escreva nos comentários Que eu tô falando Como adaptar um cassete De sete velocidades E um freehub de oito Beleza? Então galera Não mais é isso Tá? Vamos lá Vamos recapitular Tá? Pontos negativos desse cubo Eixo É da Lumino Os rolamentos São dificílimes de achar Os macapinhos do freehub Não são de uma boa qualidade Tá? Falam por experiência própria Sai muito fácil E quebra muito fácil E o cassete São cassetes específicos Ou seja De oito a doze Então se você tem um de sete Ou um de doze pra cima Nesse cubo Não vai caber Na minha opinião Ele devia ter vindo Com eixo de aço Aço inox Claro Pra não ferrujar Eixo de aço Com rolamentos Um pouquinho mais acessíveis Que existe Tá? É só você diminuir um pouquinho A entrada do coletivo Que vai caber um rolamento Mais fácil de achar E com O espaço aqui Do queijo Mas mais Assim Como é que eu posso dizer Mais universal Que coubessem Todos os tipos de cassetes Que isso é uma maneira Difícil de fazer É só você vender o cassete Com os espaçadores Que você põe E dá o aperto Do mesmo jeito Então Vai comprar esse cubo Não vá só pelas qualidades Também vá pelos defeitos Porque Nem só de qualidades Vive o homem Galera O vídeo foi esse Muito obrigado Você chegou até aqui Se inscrevam no canal Por favor Se esse vídeo Valeu o seu like Deixe o seu like Pra você não custar nada Mas pra gente É muita coisa Se tem alguma dúvida Vou deixar aí nos comentários Que assim que puder Eu respondo Até o próximo vídeo Galera Tamo junto Um abraço Valeu Fui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo